Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal por aqui está tudo beleza pessoal hoje eu vou fazer esse esse frango aqui na verdade são quatro contra coxa ok aí eu vou estar usando aqui meia colher de alho amassado com sal ok já vou colocar aqui no frango aqui vou colocar também meia colher de colorau vou colocar também é menos de meia colher de tempero baiano ok aí eu vou misturar esse tempero aqui para gente levar para fritar esse frango beleza aí pessoal já temperei nosso frango como esses pedaços de contra coxa era muito grande eu parti em dois aí todos eu parti eu parti em todos ok aí deu na verdade oito pedaços beleza agora vamos levar para fritar pessoal eu coloquei aqui o óleo para gente fritar o frango não é necessário ter muito óleo para cobrir o frango beleza porque se fritar a gente a gente vai escorrer esse óleo para nós fazer o nosso molho com o nosso frango ok agora vou colocar o frango aqui para a gente é cuidar aí o que é pessoal vamos virar a nossa frango agora virar o outro lado aqui eu tenho que ficar por favor e aí a gente é só nosso frango já fritou agora eu vou tirar essa gordura para gente acabar de fazer terminar de fazer o nosso frango aí E vai ficar uma delícia, ok? Pessoal, já escorri toda a gordura. Agora eu vou acrescentar alguns ingredientes daqui, ok? Vou colocar aqui um tomate. Um pimentão pequeno. Uma cebola. Vou colocar aqui também meia colher de sopa desse creme de cebola. Agora pessoal, vou acrescentar um pouco de água. Vou dar uma misturada aqui. E aí pessoal, a quantidade de água que eu coloquei, ficou assim. Agora vou tampar de novo essa panela. Vou deixar esses cremeis cozinhar aqui junto com ele. Aí pessoal, nosso frango já está no ponto. Nossos legumes aqui já cozinharam. Agora eu vou tirar. Mas pessoal, coloquei essa panela aqui nessa tapauê aqui. É uma forma que ficou bonita também. Aí eu vou colocar um pedaço aqui. Ah, porque a gente já viu. A gente viu o fogo. Mas eu espero que tenha ajudado vocês aí. Deixe o like no meu vídeo aí. Se inscreva também no meu canal. Será um prazer. Ver vocês aí no meu canal, ok? Ficou uma delícia. Muito gostoso esse frango. Você pode fazer com o frango todo também. Não precisa ser só os pedaços. Aqui eu fiz só com o contra-coxa, ok? Mais um abraço. Até o próximo vídeo aí. Se inscreva no meu canal. Deixa seu like. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau.